Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h41 da manhã, dia 15 do 10 de 2004. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como o canal funciona, o link para a lojinha também. Aliás, ontem levaram a camiseta do hashtag zero preocupado para o forró, maravilhoso. Tem foto ali no Stories. Lembrando, por um portfólio, todas as operações feitas, abertas no canal, como sempre, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui. Nada mais é do que minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento ontem positivo para o portfólio, com um volume muito baixo, a continuidade de um volume muito baixo. Acontecimentos, a gente tem Israel comunicando aos Estados Unidos que vai evitar ataques as instalações de petróleo ou nuclear no Irã, como retaliação ao conflito que está rolando. Como colocado aqui, existe o interesse de todas as partes envolvidas em evitar efeitos maiores do conflito, especialmente quando envolve a economia global e tal. Ninguém quer desestabilizar o planeta nesse momento. É muito mais uma demonstração de força de um lado, repulsa do outro e por aí vai. Com isso, o petróleo continua com forte queda. O WTI, o Brent, chegando ali perto dos 70 dólares, está podendo voltar a níveis anteriores. Como falado aqui no canal, não tinha lógica longo prazista para a continuidade dos preços mais altos. O IBC-BR aqui no Brasil, chamado de prévia do PIB, vindo acima do esperado novamente, reforçando não só a resiliência da economia, mas também reforçando a incapacidade de previsão dos agentes econômicos, que todo o mês erram esse número. Haddad dizendo que o foco até o final do ano é revisão de gastos e dizendo que a isenção do IR não deve sair ainda esse ano. Tem ali um esforço considerável de justamente medidas para corte de gastos. O Lula comentou que vai, depois do segundo turno da eleição, divulgar justamente medidas para corte de gastos. Vamos ver qual é o nível da coisa. Mas a gente vê o esforço do governo de justamente dar um sinal ainda mais positivo na questão do direcionamento do fiscal no Brasil. A exportação e importação na China em níveis baixos, reforçando a continuidade da desaceleração do crescimento chinês, que é algo que a gente comenta aqui consistentemente, que não se resolve pura e simplesmente com um estímulo aqui. Ah, tudo vai virar bonito, não funciona assim, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto. Com base no fechamento de sexta-feira, de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Fleury, Odonto Prev, Zemp e Alpagatas. E dúvida, dúvida está sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, chamando a atenção mais tarde e os Seleções. Valeu, galera. Beijão!